Oh, o que é que tu podes fazer com isso? Então galera, vou preparar aí Entra de carona aí, ô Guilherme Entra de carona aí, galera, é o seguinte, a brincadeira... Ah, tá quietinho, não vais ir com o galão de gasolina Carona com alguém aí que tu chegou atrasado, velho Não dá pra dar o carro agora não, né? Sim Tá, 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 tá Tá, vem Para com a gasolina Ô Vitor, vai só dentro do carro, mano 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 Os caras estão se atropelando, filha Ô, mec, olha aí, o Vitor já sei lá, tá aí com a gasolina Vai, galera, vambora, vambora Vitor Ah, é de ti Vai pro teu carro Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vai, galera Já vou fazer a pasta Vamos, vamos 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 E aí 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 Já foi aqui Já, tô Já, tô vai galera, vai galera vai galera ele era firme ele era bonito aaaah não ganhou oi sou oi sou oi sou oi sou oi sou salve rapaziada oi vamos beleza oi 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 A pergunta é que não quer calar, mano. A pergunta é que não quer calar. Vocês estão preparados? Então bora. Vamos ver quem é o melhor aí em pulo, mano. Em pulo. Vamos embora. Pode vir. Mas vem voado, mano. Não atrapalha o amigo não, mano. Deixa pular. Deixa em alta velocidade. Ó, as metralhadoras... As bazucas já vão começar a funcionar. Já estão começando a funcionar. Já estão começando a funcionar, já. Bateu no chão, sai saindo. Bateu no chão, sai saindo. Alguém ficou? Não, né? Então, se reposiciona lá. Se reposiciona lá. Só que eu tomei alguns danos. Por isso, nós não vou se reviver uma próxima. Agora, galera. Pode vir de novo. Está todo mundo posicionado aí, Tiago? Falta a gente aí. Calma aí. Calma. Junta bonitinho. Vai ficar bonito. É um do lado do outro, hein. É um do lado do outro, hein. Bonitinho, bonitinho. Todo mundo? Os caras não saíram em manobrar o carro, velho. Vamos que vamos. Bora. Esse pulo vai ser histórico, mano. Esse pulo vai ser sinistro, velho. Bora. Ai, as metradoras já estão funcionando já. As metradoras já estão olhando. Beleza. Agora eu vou aumentar o grau de dificuldade. Quem foi atingido, beleza? Pode vir, turma. Vem brasado, mané. Vem brasado, mané. Vem bonito. Lembrando que no centro da rampa tem metralhador. Não bater, hein. Se bater, já era. Bater, já era. É isso aí, é. E morreu ainda. O Zerrick já pigodou, já. O Zerrick já tá fora, já. Não, já pigou. Já pigodares. Vai, galera. Vai, galera. Embrazado, hein. Embrazado, hein. A dificuldade vai crescer na cada rodada. Embrazado. Parece uma brincadeira simples, mas tem que ser muito piloto, mano. Tem que ser muito piloto, brother. Ó, um já chapou, já. Um já chapou. Rapaz, não. Já ficaram lá pra cima, mas eu enfim fazem... Um já chapou. Ah, só eu maluco. Foram quantos que ficaram? Só eu. Hã? Só o Andy. Só o Andy, mané. Só o Andy. Já era. O Andy é o campeão. Andy é o campeão. Então chega aqui, Andy. Vem pegar teu prêmio. Chega aqui. Vem pegar teu prêmio, Andy. Pode vir, pode vir. Vem pegar teu prêmio. Tô indo. Tapete vermelho pra você, Andy. Ele me matou. Caraca, mané. O Andy não conseguiu me matar ainda, maluco. Ah, essa foi da hora, mano. Essa foi da hora, velho. Ah, o Andy aqui, ó. Junta aqui, Andy. Tamo aqui, tamo aqui. Junta aqui, junta aqui. Foi mal, foi mal. Não vai bater não. Tô trocando o soco de mão. Sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui no tunado. A polícia está pra lá. Não, cara. Não é a polícia, não, mané. Atropelou o que, hein? Nossa, atropelou o amigo. Vem pra cá. Bem, o Andy... Nossa, tão dando um tiro aqui mesmo, sério? Tá tirando tudo bem. Que isso, mané. Essas armas tão muito perigosas, mané. Muito perigosas. Nossa, é tarra, gente. Deixa, deixa essa arma tão muito perigosas. Vamos pra cá, então. Fazer um chuvinho de ouro pra finalizar, Andy. Que que cê acha? Pode ser, pode ser. Pode ser, né? Eu já tô cheio aqui. Tá, beleza. Junta aqui todo mundo, galera. Junta comigo aqui. O Andy foi o grande campeão. Foi o último sobrevivente. Ah, e aquela no meio quebrou quase todo mundo no mesmo tempo, né? Ah, né? Deixa eu ir aqui em geral, então. Nossa, me derrubaram, mané. Bati com a boca no negócio ali, mané. Junta aqui, junta aqui. Fico bom fio do nada. Junta aqui todo mundo. Quanto é sequência aí? Tá bom cinco, Andy? Tá bom, tá bom. Cinco é trinta milhões. Tá, beleza. Pode ser. Aí vai ser o P1 aqui. Caraca, que carrão, hein? Gostado desse carro aqui? É, eu vou ficar aqui dentro porque eu não quero pegar dinheiro, não. Carrão. Vou botar um carro aqui melhor. Ah, eu vou botar um carro aqui melhor do que esses aí, irmão. Nossa, aqui tem trilhões, já, mano. É, já tenho medo. Não, é que não pode. Não. Tá bom. Não, esse carro aqui não. Não gosto desse carro aqui, não. Vou botar aqui um carro maneiro. Vou bugar. É, é isso aqui. Não. Não, é esse não. Tá um sofazinho pra relaxar, né? Pegar um dinheiro é bom relaxar, né? Aí tem uma revistinha ali. Tá relaxando até demais. Vou estacionar aqui na calçada. Junta aí, galera. Junta aí cinco. Cinco rajadas, mano. Cinco rajadas. Junta aí, junta aí. Vou começar a contar. Quem vai fazer a contagem? Ó, primeira. Primeira. Pode pegar, mano. Dinheiro aqui é válido, mano. Pode pegar. Aqui não é dinheiro do PT, não. Pode pegar. A mira ainda tá mirando em vocês ainda, mano. Só não tá acertando. Mas a mira ainda continua em vocês, mano. Uma. Vamos que vamos. Vamos que vamos, galera. Duas. Deixa o like no vídeo aí, turma. Não esquece, hein? Participando da brincadeira aí, ó. Quer participar com a gente? Quer ser do comando Mac? Fácil pra caramba. PSN Social Club. Entendeu? Três. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Ostentação. Quer sugerir alguma brincadeira, galera? Deixe nos comentários do vídeo aí que a gente vai tá fazendo a brincadeira e vocês sugerindo. Beleza? É aí, Marcos. Quatro. Fala aí, diabo. Tanto de dinheiro que eu tenho essa conta aqui. Vou dar no grupo lá. Quatro. Cinco. Eu vou soltar seis, mané. O Andy pediu cinco. Eu vou soltar mais uma de onda. Pra finalizar bonito. O Andy pediu cinco. Eu vou soltar mais uma pra finalizar com seis. Lembrando que três sequências é 30 milhões. Os caras me tiraram do carro. Ah, não. Os caras tinham me tirado do carro. Pronto. Seis. Sete. Sete. Pra ficar bonito. Pra ficar bonito. Fechar bonito. Sete. Sete. Pegar logo o banimento geral logo. Sete. Sessenta milhões aí. Sessenta, setenta milhões aí, mais ou menos. Pronto. A última. Fechou. Fechou, galera. É a última. Quem morreu pra polícia se deu mal, mané. Quem morreu pra polícia se deu mal. A polícia tá metendo bala. O policial tá metendo bala, mano. Ninguém vai pegar o dinheiro lá. O policial tá metendo. Uma mulher com café na mão. Uma mulher com café na mão aqui, devagarzinho aqui. Só no talento, passando. Não quer nem dinheiro, ó. Ih, o policial trocando tiro, ó lá. Escondeu atrás do kart, mané. Escondeu atrás do kart, mané. Escondeu atrás do kart, mané. Fechou. Então, galera. Valeu. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Tamo junto e misturado. Falou. Manda um salve aí, Thiago. Pra fechar. Salve. Nossa, tá morto. Valeu, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.